Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 150 Alberto, Paloma e Leila ficam presos por causa das chamas. Diogo ameaça os funcionários. Paloma e Leila ajudam Alberto a sair da sala. Gisele consegue se soltar e luta contra Diogo, permitindo que os outros fujam. Gisele é homenageada pelos funcionários da editora. Paloma volta com as crianças para casa. Mauri avisa que Alberto está com uma lesão no pulmão. Sofia convoca todos para a festa de despedida de Alberto.